Um jogo aqui, ó, onde eu vou jogar aqui, que é em equipe, ó, bem legal até pra quem quer jogar, é moderno, óps. Viu? Vamos lá, tá dizendo que tem um cara ali, ó, morreu. Ah, perdeu, mano, vou reviver aqui rapidão. Tem que jogar, né, fazer o quê? Então, vamos lá. Ó, o cara me matou. Vamos voltar. Sim, ó. Bem legal. Dessa vez não. Peraí. Então, vamos jogar aqui. Viu? Viu? Temos tudo... Morreu. Agora vamos ver. Peraí que vou baixar um pouco aqui. É, na medida. Meu amigo morreu. Isso aqui é uma arma bem boa. Eu sou da polícia, parece que eu sou da polícia. Parece que eu sou da polícia. Viu? Não falei? Morri, gente. É 3 e 3. Vou usar isso aqui. Se não quis gravar entrevista. Não quis gravar entrevista e por meio de nota disse que, apesar da decisão judicial... Aqui, ó. Meu arma bem boa. Eu sou da polícia. Morri, mas olha, isso aqui existe, um amigo meu aqui, aqui é meu amigo. Vamos reviver aqui, pega, tem pouca mão, mais, Vamos reviver. Perdeu, vamos reviver, agora, vamos tentar ganhar as coisas. Vamos reviver. 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 Vamos reviver.